Salve meus amigos, eu vim pra queda de paraquedas, hoje é domingo, o dia tá lindo pra saltar de paraquedas, eu vou saltar com a Tassiana, maluca, tá aqui morrendo de calor, toda agoniada, e aí mulher, o que que tá pegando? Porque só vai saltar do avião, é a coisa mais fácil que tem, o avião é tranquilo, a roupa que estaga né, ai, 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 você tá nervosa? Tô vendo, só nem perguntar né, ai meu Deus, legal, é isso aí, mostra a mão, deixa eu ver se tá calma, tá super calma né, tá tranquilo, é isso aí, vamos lá, chegou a hora, Vamos lá, vamos cá cá I am chosen, I am free, I am living for eternity Free now forever You picked me up, turn me around You set my feet on solid ground Yours now forever Nothing's gonna hold me back Nothing's gonna hold me back She's gonna hold me back Valeu, valeu!